Larissa, na madrugada de sábado, por volta de uma hora e quarenta minutos, a polícia militar fez a prisão de um rapaz de apenas 22 anos e com ele estava uma arma calibre 9mm, uma pistola Taurus, com 11 munições intactas no carregador e também um revólver de calibre 357 com seis munições deflagradas. A informação é que a polícia militar estava realizando rondas pelo bairro quando escutou alguns disparos. A polícia militar foi em encontro aos disparos e encontrou dois ocupantes de uma motocicleta que empreenderam fuga a visualizar a guarnição. A partir de então, o condutor da motocicleta empreendeu fuga dos policiais, em algum momento até se distanciou dos policiais e depois acabou caindo, o que facilitou um pouco a vida dos policiais que prenderam um rapaz que estava pulando alguns muros de residências. A polícia militar até acionou também reforço para fazer a prisão do segundo suspeito, só que ele não foi detido. Segundo o tenente coronel Inácio, este rapaz foi levado para a delegacia para que seja interrogado para ver se ele tem alguma suspeita com os homicídios praticados aqui em Sorriso. A guarnição policial em Rondas, no bairro Reiter, ouviu o barulho de disparos de arma de fogo e então visualizou dois ocupantes da motocicleta. Então iniciou-se o acompanhamento, onde esses ocupantes da moto em primeiro momento conseguiram evadir da guarnição, posteriormente a equipe policial conseguiu identificar o condutor da moto, fazendo a prisão dele e a apreensão de arma de fogo. Isso com o apoio das demais guarnições de serviço, posteriormente foi localizada a segunda arma que havia sido abandonada pelo segundo indivíduo que fugiu. Coronel, é possível afirmar que esses dois indivíduos têm alguma ligação com o homicídio ocorrido no mesmo bairro, momentos antes dessa prisão? Bem, na verdade o homicídio foi um dia após essa apreensão das armas de fogo. Com relação a isso aí, a Polícia Civil, após o isolamento local do crime, iniciou ali as investigações e eles vão dizer se tem vínculo ou não. Contudo, a gente sabe que tem uma situação aí onde estão criminosos, estão em conflito entre eles. Contudo, as ações policiais estão sendo feitas de modo a mitigar esses crimes, como o resultado do final de semana onde fizemos a apreensão de diversas armas e também a apreensão de um grande volume de entorpecentes. Eles são faccionados, esses dois? A princípio sim, eles seriam de um dos grupos que estariam se degradando pelo controle do tráfico de drogas aqui em Sorriso.